Salve o garoto, quem fala é o Darktoman, episódio de Ark Blood E bom galera, hoje finalmente nós vivemos no MSK uma das criaturas que é praticamente o mascote aqui da Redwood Inclusive essa criatura, eu acho que eu só encontrei ela até hoje em 3 locais Que no caso é a montanha dos grifos aqui na Redwood e também naquela montanha aqui próximo do vulcão que spawna Giga Então, hoje nós vivemos no MSK um canguru, canguru é ótimo para movimentação, não tomando dano de queda, então vai ser excelente Eu quero até mostrar para vocês uma coisinha interessante, os tapetes, que como eu disse para vocês algumas vezes Você consegue mudar a cor do tapete apenas colocando um implante diferente Eu tenho um macacão aqui, a cor dele é praticamente a mesma desse macaco que está ali mostrando o tapete A cor do tapete são sempre iguais, porém quando você coloca um implante de uma cor diferente ali, ele muda a aparência O tapete eu não queria colocar no chão, eu não sei por qual motivo, mas na parede eu consegui colocar E bom, eu quero fazer aqui já a cela, pegar o rifle aqui, pegar algumas coisinhas Vou congelar também algumas criaturas aqui, na verdade eu vou levar um pouco de elemento comigo também Porque talvez eu precise do MSK mais alguma criatura da coleção, como um galo e mimo, que no caso é da missão Vou pegar aqui também pó de âmbar, talvez eu pinte o canguru ou o piele Olha, sendo bem sincero, aqui no brutal, para upar as criaturas com poriâmbar, não vale muito a pena Para upar, aqui está tranquilizante, tem que pegar a arma A arma deve estar aqui Então, eu quero até mostrar isso para vocês, que não é tão eficiente assim aqui no brutal Boleadeira, pesquisar aqui a cela, Procoptodonde Aqui, nível 23, nível bem baixo Ele come cogumelo, então é bem fácil de domicificar ele, tem até um pouco de cogumelo aqui Mas eu acho que ali na estufa deve ter um pouco mais A cela é feita onde? Na mão ou na bancada? Esse aqui, é aqui Faltou pele, então é pele, couro, fibra Então está faltando aqui um pouquinho de pelt Você vai colocar aqui, e fazer Para variar, crachou aqui, né? Vamos ver, ah, voltou no tempo Tem que pegar tudo novamente aqui, ó Pegar, dar tranquilizante Pegar aqui a pelt, para fazer a cela novamente Acho que eu tenho que até prender aqui Ah não, já está aqui, ó Então a cela está aqui Tem que pegar o que? Boleadeira, dar tranquilizante O rifle, acho que eu peguei, é, cogumelo Então é isso Eu tenho que congelar o dilo e também o ex Que eu não congelei ainda O dodô morreu, infelizmente, há muito tempo atrás Ele estava aqui na margem do lago Provavelmente foi alguma coisa Uma piranha, alguma coisa que mordeu ele E me acabou matando ele, tá? Eu até tinha algumas tinturas aí Que eu peguei no presentinho Aqui tem um rosa Eu queria ver se eu encontrava uma tinta Ou azul ou vermelho Para não testar no canguru Mas, caso eu não encontre Eu vou dar podiamba sem cor mesmo Para eu fazer o teste Como eu fiz para vocês de upgrade Aqui no brutal Como o XP é bem reduzido O podiamba praticamente não faz efeito no dino Então, o podiamba Por conta que o XP dele não é muito E aqui no brutal o XP ainda é mais reduzido Fica pouco eficiente de utilizar Espera aqui um pouco de cogumelo Para me partir lá para o local Eu já encontrei ele, tá? Eu já encontrei o canguru aqui Naquela montanha que eu farmo metal aqui Na Redwood Aqui, ó E o nível dele não é baixo Então ele não é nível baixo Vai ficar bem interessante Para eu sair por aí movimentando Eu particularmente não gosto De upar muito o speed no canguru Mas como eu tenho aqui um colar de speed Eu posso utilizar, às vezes, o colar E, às vezes, não Eu vou procurar aqui o macacão Para eu retirar o implante dele E mostrar para vocês como é Naquele tapete lá Como funciona Como Que são as coisas E o implante Não precisa ser de uma criatura domada Até mesmo o implante já morto Você consegue colocar no tapete O importante é ter o implante Só que ele caiu aqui na água Ele ficava por aqui farmando Ele não descia, não Na verdade, ele não costumava descer, né? Cara, cadeira? Ele não costuma ficar longe, não Daqui, não Até porque As movimentações dele Ele sempre fica por aqui Porque aqui tem muita graminha Para farmar Então ele nunca sai daqui Será que ele caiu na água? Eu quero apenas pegar o implante dele Não vou congelar ele Aquilo ali, ele? É, movimentou Olha só A diferença é bem pouca Bem pouca mesmo, tá? Comparado àquele lá Que é o tapete Vou até colocar lá Para vocês verem Aqui, ó O Ecos está aqui Eu vou congelar o Ecos Para liberar espaço de doma Eu não quero matar eles É por isso que eu vou congelá-los Também, de agora em diante Provavelmente eu consigo Elemento com um pouco mais De facilidade Já que tem algumas masmorras aí Que vão ser bem tranquilos de fazer Aí eu vou analisar Se eu consigo ou não Finalizar com tranquilidade Eu vou e faço Então tem até um pouco De elemento ali Sobrando E tem que também pegar Algumas BP stacks Futuramente Se o Basilio está ali Quer dizer que ele estava Atacando alguma criatura Até a vida dele está abaixo A vida dele abaixou bastante Então provavelmente Alguma piranha Atacou ele Alguma coisa Vamos testar aqui agora O tapete Antes de partir para a montanha Da Redwood Inclusive estou farmando metal Para reparar a minha espada Falta agora só Um pouco de tempo Porque o material Já está cozinhando Aqui a bolhadeira Que eu já tinha esquecido E olha só É instantâneo Colocou em um plant Mudou a cor A diferença é bem pouca Bem pouca mesmo Como vocês conseguem ver Se o macacão Fosse azul ou vermelho O tapete ia ficar Azul ou vermelho Se a criatura For iri O tapete também Vai piscar Então isso é uma Diferença bem interessante Criaturas iri Implantas e criaturas mortas Ou criaturas domesticadas Funcionam perfeitamente Tudo está aqui no inventário Bolhadeira Rifle Agora você vai partir Para encontrar o kanguru Se não me engano Ele é nível 360 Ou 260 Algo assim Então é nível bem alto Vai ser bem eficiente Para eu sair por aí Me locomovendo E procurando Criaturas alfas Inclusive Porque ele não toma dano de queda Então é bem seguro Para eu sair por aí Pulando e fugindo Enfim Vamos procurar ele por aqui E já volto Olha só Fui começar a gravar aqui Cai do piteiro Praticamente morri Então é por isso Então é por isso que é ruim Colocar o botão de gravação Você vai vir aqui Jogar a bolhadeira E começar a derrubar ele Se não me engano Está faltando só reparar O peitoral e a espalha O material como esse Para você Eu já farmei Ah não Está bugado Essa é a parte chata Quando o buco É assim Você toma dano Junto com o seu dino Meu Deus Inclusive Esses terror buddies Estão bem estranhos Estranho Ele não está correndo Normal Ele está andando Estão vendo O terror buddies Não costuma ficar assim Será que eles bugaram Pelo fato Que estranho Eles não estão correndo Estão apenas andando Bugadaço São quatro Mas tem mais ali Cadê o Ah o canguru sumiu Dali já É óbvio A bolhadeira quebrou E ele saiu Ele não vai desmaiar ainda Porque eu tenho que dar Mais ou menos Uns seis tiros nele Eu acho Talvez menos Já que o canguru Tentou por baixo Mas esse aqui É realmente curioso Esses bitches Estão bugados Provavelmente Se eu sair Entrando o jogo Eles voltam ao normal Assim como o piteiro Não sei por qual motivo Às vezes eu tomo dano Junto com a criatura Cara Isso é bem chato Você pode morrer Por nada Tomando dano Ali Junto com a criatura Vamos prender ele Novamente na bolhadeira Inclusive a bolhadeira Tem um tempinho Que ela não permite Que você jogue outra Mas como já passou Alguns segundos Eu acho que eu consigo Já jogar outra bolhadeira Aqui no canguru Opa Aí não Cara Se fosse flecha de metal Eu teria matado Meu Deus Cara Se eu estivesse utilizando Flecha de metal Eu teria matado O canguru agora Cara Acho que só mais uns Dois tiros aqui Ele tem mais ou menos Seis caras de topor Seis, sete caras de topor Pronto Desmaiou aqui já Até que resistiu muito Foram dois tiros Anteriormente E agora foram três Vou só vir aqui Para novamente Os materiais Para mim não Confundir E atirar nele Sem querer E vamos ver Quantos porcento Vai subir aqui Agora Com a domesticação Eu estou achando Realmente Que eu vou guardar Esse pó de âmbar Para mim pintar O canguru Acho que eu não vou Utilizar esse pó de âmbar Agora não Eu quero ver Quantos porcento Vai subir ali Com o cogumelo Se não me engano Ele pode ser domesticado Tanto com o cogumelo Como com o planta X Não é? Eu tenho que dar uma olhadinha Nisso depois Mas se não me engano É isso Aqui está até Um pouco tranquilo demais Esse local Um pouco estranho Aqui era para ter tigre Raptor A parte ruim É que eu estou sem spoiler Olha só Eu vou ganhar 180 níveis Então eu vou ganhar Muitos níveis Aqui Já já Vejo os status dele Acordei na cor padrão Cor normal de canguru Talvez eu pinte ele De uma cor vibrante Talvez E também pinte a cela Vamos ver Quanto porcento Vai subir aqui Apenas 7% Vai demorar bastante Isso porque Ele nem é nível alto Faltando apenas O peitoral mesmo Então eu volto com vocês Quando faltar Apenas uma alimentação Nossa vai demorar Não vem tanto peso Assim Ação como pinteiro Eu vou tentar Atrair ela para cá Vem cá Para mim conseguir Deixar o pinteiro Aqui seguro Para mim testar o canguru Então eu vou colocar O pinteiro aqui Colocar o pinteiro aqui E testar o canguru Esse metal aqui Como eu disse para vocês Eu já tenho A quantidade necessária Para reparar A minha armadura Para reparar Aqui a espada Porém tem que esperar Cozinhar Então tem que ter Um pouquinho de tempo Provavelmente Aqui uns dois Três dias Aqui eu consigo Reparar já O escudo E praticamente Reparar a espada O canguru Como ele está me seguindo Ele deve estar Por aqui já Aqui Calmou Pronto Vamos lá Como eu disse para vocês Ele não toma dano de queda Não toma dano de queda E cara A movimentação dele É muito boa É por isso que eu gosto dele Os alfas Para encontrar aéreo É mais tranquilo É óbvio Você procurando aí Voando Fica bem tranquilasso De você conseguir encontrar Porém cara Isso aqui É um meio de entretenimento Eu particularmente Gosto bastante De sair por aí Andando criaturas Que eu gosto Então nem sempre Eu priorizo a eficiência As vezes eu simplesmente Priorizo aí O prazer e a experiência E mesmo que o canguru Não é uma criatura de dano Vamos testar aqui O dano dele É Seria baixo mesmo Porque o canguru O foco dele É movimentação Nem é causar dano Ou farmar Olha só O dano dele é um pouco alto Porque ele veio até que Interessante O melee Não causa topor Vou até confirmar Para vocês aqui Opa Você não Ele não causa topor Com chute Ele não causa topor Ele tem dois ataques diferentes Como vocês viram Esse que ele coloca A cauda no chão Que é o ataque 2 Que causa Empurrão para longe Não causa topor Infelizmente E também tem ataque básico Ele morde Ele consegue farmar Palha, madeira Também Frutas ele não farma Mas palha, madeira Ele farma E ele também consegue Pegar o cogumelo Eu não sei Se ele consegue Farmar planta X Mais cogumelo Eu tenho certeza Absoluta Que ele consegue pegar Algumas árvores do pântano Como vocês sabem Dropam o cogumelo Então ele consegue Coletar Esse cogumelo Das árvores do pântano E afastar para mim Ver o topor Como eu disse O topor não sobe Mas eu quero confirmar Para vocês Inclusive acho bem interessante Essa posição que ele faz Para dar o chute Que no caso É colocar a cauda no chão Olha só Zerado o topor Zeradíssimo Então realmente Não causa topor Causa apenas dano E um leve empurrão A vida dele é bem alta Bem alta a vida dele E a questão Que ele pula bem longe E não toma dano de queda Facilita bastante Para eu conseguir Escapar Eu vou utilizar ele muito Aqui na Redwood Para dar passeios Então provavelmente Eu vou dar muitos passeios Com ele aqui na Redwood Até mesmo Para vir da base Até aqui Para armar metal A Gentaves Praticamente já mora aqui A Gentaves E o Anquilo Ancilo Já moram aqui Então eu posso vir Tranquilão Aqui com o Canguru Para armar E voltar para a base Já que a base É bem próxima daqui Eu tenho até mesmo Para vivenciar Algumas criaturas Que consigam transportar Muito lute Porque eu tenho que trazer Muito polímero do vulcão E também levar muito metal Daqui Desse local para a base E é assim que ele faz A posição De dar o chute Como eu disse para vocês Que no caso É colocar A cauda no chão E dar o chutão aqui Com a maior potência possível No caso Afastando os inimigos É bem interessante Inclusive É igual o Canguru Que nós conhecemos Parcialmente É igual E também A gente tem aqui A mordida Padrão zona A mordida Que causa pouco dano Porém Ele também tem Cara Eu quero dar um salto aqui Vou subir em cima da montanha E dar um salto Para vocês verem Que ele não toma dano de queda A parte ruim É que obviamente É por Lovia E também Talvez até mesmo O Rex Consiga me paralisar O Rex Quando dá o rugido Paralisa Alguns criaturas Pequeno porte Então provavelmente O Canguru Seja uma delas Já por Lovia Consegue bater no Canguru Paralisar também Isso é um pouco problemático E também tem o Raptor Que não precisa nem falar Raptor é Raptor Aqui está em boa altura Até Para chegar aqui É muito fácil Muito fácil mesmo Então eu posso chegar aqui Farmar Voltar para a base Eu acho que já tem Mais de 15 dias Que essa Argentavis Então vai para a base Ela está aqui Faz muito tempo Olha só Vou tentar dar um salto Aqui Para vocês verem Nossa O pulo automático Olha só O pulo automático Está bom já Olha só isso Isso aqui facilmente Daria dano Mas No caso Não causou dano A única parte chata É que às vezes Não é sempre Às vezes Quando você faz um ricochete Por exemplo Bater em uma pedra Depois bater no chão Às vezes causa dano Não muito Mas causa Mas é algo que é complicado Até mesmo aqui no pântano Eu acho que é bem tranquilo De movimentar Utilizando o canguru As únicas árvores Que eu me lembro Que dropa Cogumelo É as árvores que tem a raiz No caso As árvores de mangue E também tem aqueles troncos Essa aqui Cadê? Não foi dessa vez Vamos testar aqui em algumas E também tem aqueles troncos Que no caso São os troncos caídos No pântano Que se eu não me engano Também dropam Olha só Eu peguei agora Também dropam Cogumelo Não é muito Mas consigo coletar Até com o megalocel Eu farmo bastante Cogumelo Às vezes Enfim Uma criatura Simplesmente Excelentíssima Como eu disse para vocês Ah Eu falei Algumas criaturas Que são chatas Contra o canguru Esqueci de falar Sobre o caprosuxo Que também consegue Me desmontar Em cima do canguru Com facilidade E também tem o barionique Que tem aquela habilidade Lá aquática Mas ele não consegue Utilizar aquela habilidade Aqui no pântano Talvez em alguns locais Mas aqui eu não estou não Enfim Uma criatura Simplesmente excelente Nível muito bom Que eu não vou congelar Essa aqui Eu vou ficar na base Comente aí Algumas cores possíveis Que ficam bacanas Com o canguru Possivelmente Eu vou colorir ele Talvez Então esse agora O vídeo já ficou por aqui Quem gostou Deixa o like Se inscreve no canal Comente e compartilhe E aí E aí E aí